Eles são conhecidos como os Reis da Europa, só que da Europa League. O maior campeão da competição, Sevilla, também já fez bonito no futebol nacional, sendo cinco vezes campeão da Copa do Rei, a última em 2010, e uma vez campeão espanhol. Só que isso aí já faz em quase 80 anos. Com uma temporada vindo pela frente onde os maiores times da Espanha não estão tão bem assim das pernas, as expectativas para o Sevilla, que fez uma última ótima temporada, eram altíssimas. Porém, o time não vem correspondendo tanto assim na liga. E o seu treinador, o velho conhecido nosso, já diz Necesito de sete reforços mais. E hoje nós estamos aqui para fazer com que o Sevilla, depois de muito tempo, volte a ser um protagonista nacional, provavelmente com nem tantos reforços assim, e quem sabe consiga quebrar a barreira da Champions League, buscando fazer história também na principal competição da Europa. Tá no ar mais um Reconstruindo. Mas antes da gente ir para o vídeo, galera, eu quero te convidar para conhecer o OneFootball, o melhor aplicativo do mundo do futebol. Nele você encontra todas as novidades do seu time, seleção, liga, jogador preferidos. Você consegue personalizar o aplicativo, inclusive, para dizer o que mais te interessa, para você receber as notícias em primeira mão. E só lá você tem também a Bundesliga ao vivo e de graça. É isso mesmo. O campeonato alemão. Bairro de Munique, Borussia Dortmund, Gladbach, Leipzig. Tudo ao vivo, de graça, na palma da sua mão, no seu celular, no tablet. Se quiser pode espelhar para a TV. Você que sabe. O link do OneFootball está na descrição para Android e para iOS. Baixando pelo meu link, você vai estar ajudando aqui o canal também. Então eu agradeço muito. E vai estar passando também no QR Code aqui na tela. Se você quiser apontar para a TV e tal, dá para baixar por aí também. E te recomendo demais, porque além de tudo isso, tem tabelas dos campeonatos, notícias das janelas de transferências, calendários dos jogos. É o aplicativo perfeito para você que é fã de futebol ter tudo atualizado na palma da sua mão e saber de tudo em primeira mão também. Além de assistir também o campeonato alemão ao vivo e de graça. Tamo junto. OneFootball, link na descrição. Eu recomendo demais. E aí, boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na Área. Eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um Reconstruindo dessa vez. Nós estamos no Sevilla. Com expectativas da diretoria alta, continental também, exposição de marca também, financeiro também e base também. Ou seja, é um dos times com maior pressão da Europa. E para a gente tentar dar um jeito nisso, nós temos apenas 45 milhões de dólares, que é até baixo para o valor médio de grandes clubes europeus. Os objetivos da diretoria não são nada humildes nessa nossa primeira temporada de clube. Temos que terminar com um saldo de 5 milhões. terminar classificados para a Liga dos Campeões pela Liga, vencer a Copa da Espanha e chegar à semifinal da Champions, que configuraria a melhor campanha da história do clube na competição. Com 47 milhões de euros, né? Convertendo aí em caixa. E um elenco que eu vou falar para vocês me surpreende positivamente. Time bom esse do Sevilla, hein, cara? A gente tem nomes aqui como Eonesiri, Papo Gomes, Hatic, Alex Teles, Ressus Navas, Lamela, Corona, Fernando, Brasileiro Fernando, Gudej, Marcão ali, Ubonou, né? Que é o grande destaque da Copa do Mundo também. Eu gostei! No banco ainda tem vários nomes como Rafa Mir, Rekic, Montiel, Yanuzay, Suso, Delaney. Muitos jogadores conhecidos. Não é à toa que esse time foi um protagonista na Liga, terminando em quarto lugar na última temporada e, inclusive, se classificando para a Champions. Aqui estão os melhores jogadores do time. A gente tem que ficar de olho aqui no Acunha também. O único problema do Sevilla é que a gente tem um elenco extremamente envelhecido, tá? Papo Gomes, Fernando, Navas, Hatic, é tudo 34, 35, 36. Então, a gente vai ter uma reformulação grande no time. O time é bom para a primeira temporada, porém, eu temo que para uma segunda temporada já vai estar muito mais fraco. Então, a gente vai ter que ter um balanço aí para manter o time sempre em alta e continuar evoluindo. Por isso, tem uma rapaziada já na lista de transferências. O Papo Gomes, inclusive, vai se transferir na vida real, por isso eu já coloquei ele aqui. Já está de saída do time. Lamela, Guedes, Delaney, Johansson e Salas também estão aqui nas listas. São jogadores que não devem ter tanto espaço assim, tá? E que ainda podem render uma graninha antes que comecem a despencar de overall e de preço. Não tem muito segredo para trazer para o time. A gente já vai buscando peças de reposição nessas posições, principalmente, tá? Então, jogadores um pouco mais jovens ali, girando em torno dos 25 anos, principalmente. E vamos olhar aqui nos principais mercados da Europa e nos mercados que o Sevilla geralmente costuma ir atrás. Itália, Alemanha, Espanha, lógico. Temos Portugal e Inglaterra também sendo observados aqui. Bem, a gente acaba de chegar no final da primeira janela de transferências, que foi extremamente movimentada. Delaney saindo para o Nápoles por 20 milhões. Papo Gomes foi para o Liverpool para ser uma reserva de luxo por 23 milhões. Salas saindo por 1.700.000. E o Lamela indo para a Atalanta por 19.200. Com isso, a gente acumula mais de 114 milhões de euros em caixa e passa a ter uma verba interessante nessa janela. Vamos às compras, então. E o primeiro nome que nós vamos apresentar para a torcida é o substituto do Papo Gomes, um jogador que já vem sendo especulado na vida real no Sevilla, de fato. Vencendo um destaque lá na Bundesliga, jogador do Eintas Frankfurt. Estou falando do Kamada, meus amigos. Um japonês muito bom de bola, um cara que tem uma ótima visão de jogo, um ótimo passe. E é aquele famigerado Camisa 10, né? Enquanto o Kamada vai sendo apresentado, eu quero lembrar vocês que vocês também podem fazer a diferença para a gente deixando o teu like e compartilhando esse vídeo. Se você for novo também, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, beleza? E vem comigo, porque temos Camisa 10 no elenco. Kamada é do Sevilla. Custou 35 milhões de euros, saiu abaixo do valor de mercado, inclusive porque ele já está de saída também do Eintas Frankfurt, como eu disse. Inclusive, pode pintar na vida real no Sevilla. Rendendo um negócio excelente. E olha que bacana, ele chega praticamente com o mesmo overall do Papo Gomes, só que ele chega com 8 anos a menos de idade. Então vai render durante bem mais tempo e pode chegar evoluindo. Só que não parou por aí os reforços para a temporada. A gente vai ter uma movimentação tática no time, tá? O Fernando, que era meio campo titular da gente, está treinando para virar zagueiro. Com isso, vai vagar um espaço na meiuca. E ele acaba de ser preenchido por este que é o Palacios, jogador argentino, compatriota aí do nosso treinador. E ele chega por 29 milhões diretamente do Leverkusen, mais um jogador do futebol alemão, que é um dos grandes mercados aí que o Sevilla gosta de abordar. E chega também por um preço excelente. E para ser um titular, apesar do nosso olheiro aqui ter sido canalha e dito que falta qualidade, mas é um jogador de 23 anos, 79 de over, que tem um grande potencial. Nosso time titular passa a ter essas duas mudanças, portanto, o Palacios já aqui. Deve inicialmente brigar por vaga com o Jordan, mas até pela idade eu acho que ele vai ganhar essa vaga fácil com pouco tempo. E aqui a gente tem já o Fernando vindo para a defesa, já virou zagueiro e o Camada assumindo ali na meiuca como nosso camisa 10 de fato, né? Contratações mais caras dessa janela foram o Marquinhos indo para o Chelsea, Bellingham indo para os Spurs e Arnold indo para o Barcelona. Obviamente a gente passou muito longe de estar aqui nessa lista, né? Até pela falta de dinheiro, a gente não teve contratações muito expressivas assim. A gente vai ter que fazer um time, ó, acho que talvez a 20ª aí. A gente vai ter que fazer um time para realmente evoluir. Mas tenho que dizer para vocês que já tem grandes desafios nessa primeira temporada, hein? O time vai jogar a Champions em um grupo da morte com Sevilla, Borussia, Dortmund e Manchester City, cara. Esses três têm que contar as condições de passar. Tem o Copenhague ali junto também. Vamos ver no que vai dar então para essa primeira parte de temporada. Pois muito bem, meus amigos. Vamos chegando aqui no meio de temporada com a janela de transferências aí mundialmente movimentada e o Sevilla sendo bastante assediado, tá? Isso porque o nosso time vem fazendo uma baita de uma campanha aqui, velho. A gente está na terceira colocação do campeonato espanhol, mas é aquela, né? São sete pontos de diferença. Não descartem ainda, dá para a gente tentar, bicho. Lembrando que Real, Barcelona, Atlético de Madrid não estão nos seus melhores dias, né? Enquanto isso, na Liga dos Campeões, olha o sinal aí, mano. O time passa em primeiríssimo do grupo, surpreendendo. Com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, passa com 13 e o City passa com 11. O Dóximo jogará a Europa League e a gente jogará contra o Sporting nas oitavas de final da Champions. Na janela de transferências, o time da gente também se movimentou, vendendo aqui o John Hanson para o Voluntary por 1 milhão e 200. Falou da multa, tá ótimo. E o Gudej sai para a Lazio por 12,500 também, mais um jogador que não tinha espaço. Nosso orçamento chega a 55 milhões de euros, vamos investir então. Tá apresentado, portanto, o novo reforço do time. Já recebendo ali Jorge Sampaoli e o Bono, a gente vai trazendo um novo nome para a defesa do Sevilla. Isso mesmo, o Sevilla teve um grande baque na última temporada, perdendo um dos melhores zagueiros que já passaram por lá. Com o Dé, né? Foi para o Barcelona. Mas a gente pretende trazer um cara que possa substituir ele a altura e pelo menos a médio prazo. E ele é brasileiro. Estou falando de Ibanez, que jogou na Atalanta, estava pela Roma. E a gente vai lá na Itália e contrata o Brazuca para a equipe do Sevilla. Ele vai chegando para a gente aí por nada menos que 43 milhões de euros, tá? É um investimento pesado. Mas a gente traz um cara aí com mais uma negociação excelente. Esse Sampaoli está sabendo negociar muito. E um cara que chega disparado como o melhor zagueiro para o elenco, tá? Vem para ser titular absoluto. Impressionante como só erra esse nosso assistente técnico. O cara meteu ali um compo o elenco, né? Tá bom então. Vai fazer dupla com o Marcão, que também é brasileiro. Chegou na última temporada. É muito bom jogador, tá evoluindo bem também. Só que ele é mais velho, né? Então acaba, talvez perca um pouco mais de espaço. Só que agora a gente tem uma zaga mais robusta. Com detalhe também para o Montiel, que roubou a vaga aí do Navas, que já tá realmente na beira da aposentadoria, né? Não entramos de novo aí na lista dos mais caros da janela. Tony Kroos foi o líder, indo para o Liverpool ali, por quase 70 milhões. Depois o Leymar saiu para o Leicester. E o Naysimon foi para o Leverkusen. E a gente vai para a reta final da primeira temporada, mano. Vamos sonhar, hein? O time tá vivo. Vamos ver no que vai dar. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos chegando no final dessa nossa primeira temporada. E o Sevilla vem como? Vem nada menos que finalista da Copa da Espanha. É isso aí, eu tô dizendo. Acredita, pô. Confronto de duas equipes que eram tidas como favoritas a roubar os postos. De Real Madrid, Barcelona e Atlético com essa fase deles mais ou menos, né? Vamos lá então com força máxima para cima deles. Todo mundo pronto. Partimos para o jogo. Tem final de Copa. Tem taça em jogo e tem título. E tem título. E tem o Camada abrindo o placar. Nossa contratação. O Sussu que vem se reencontrando por aqui. Marco II, eles diminuíram com o Santi C.V. ali. Acho que não pode nem falar essas coisas aqui, né? E o Eldecini fez o terceiro 3x1. Alguém chama a Polícia Federal aí para esse jogador do Valencia. Por favor. Com isso, nós chegamos ao nosso primeiro título do episódio de hoje, cara. O Sevilla já vence uma Copa do Rei. E tenho o que dizer para vocês. Está sendo impressionante o desempenho do time nessa primeira temporada. Principalmente pelo fato de que nós não só fomos campeões da Copa, mas também da Liga, senhoras e senhores. É isso aí. Tem que sonhar, mano. O Sevilla vence o campeonato espanhol. Com 89 pontos. A gente conseguiu tirar aquela diferença. Disse para vocês que estava embolado. O Barcelona se recuperou. O Real Madrid também. Aí veio o Atlético de Madrid. Ficou uma briga entre os quatro, mano. Só que a gente conseguiu se sobressair com 28 vitórias. 5 empates e 5 derrotas. A gente faz 89 pontos. E o vice-campeão foi o Real Madrid. Fez 88. Uma temporada simplesmente histórica. Mágica do Sevilla ganhando uma La Liga depois de quase 80 anos. A última e única tinha sido na década de 40, em 46, mano. Para vocês terem uma noção. Só não nos demos muito bem na Liga dos Campeões que o Liverpool foi campeão em cima do Bairro de Munique. Com o Papo Gomes por lá, né. E a gente nas oitavas de final acabou caindo para o esporte, mano. Vencemos na ida, mas acabamos perdendo em casa por 2x0. Mas deu para entender, né. Deu para entender que é porque o time estava focadaço em ser campeão nacional, velho. Nós tivemos na La Liga como grande destaque do Sevilla o Camada. Que chegou como se já jogasse aqui há anos. 17 gols na conta dele. Ficou ali na lista de artilharia. E o Susso apareceu com 16 também. O Susso que realmente se reencontrou na carreira. Vai voltando aí a jogar muito. Com 10 gols a gente teve o El Nessiri na lista ali também. Nas assistências o Camada ficou na terceira colocação com 9 passes. E o Corona vem em quarto com 8. Ambos vêm valorizando bastante, tá. Principalmente aí o Corona. Já na Copa nós tivemos os dois artilheiros. Em primeiro o El Nessiri. Em segundo o Camada. E nas assistências em primeiro o Corona. E em segundo o Bonnou. What the fuck. Essa aí me pegou, velho. Nosso goleiro foi o vice-líder de assistências da Copa. Vai vendo. A gente deve ter jogado em saída de tiro de meta, pô. Isso é a única explicação que eu tenho. Já na Liga dos Campeões a gente não figurou, tá. Realmente não tivemos um protagonismo. No geral nós tivemos com o melhor jogador da primeira temporada o Bonnou. Depois o Acunha. E o Camada em terceira, evoluindo já um pouquinho. Em quarto é o El Nessiri que evoluiu pra caramba. E vai realmente se firmando como um baita atacante aí o marroquino. Aí a gente tem o Ibanez em 43, 42. O Montiel, o Marcão, o Palacios e o Corona, beleza. Então a média do time já melhorou consideravelmente. Apesar de a gente ter vários nomes como Ratit, Fernando e Ressusnavas que realmente já estão aí degringolando, né. Já tá mal. O artilheiro foi o Camada. E poucas vezes a gente teve em reconstruindo aí, pelo menos recentes, uma contratação que deu tão certo, né, cara. Se tiver vendo isso aí, managers do Sevilla, traga o Camada mesmo, pô. Pode botar pra frente que o homem vai vingar. Sus com 18 foi o vice-líder. Depois o El Nessiri com 17. Corona com 11. E nas assistências a gente teve o Corona em primeiro, o Camada em segundo e o Ratit em terceiro. Esses objetivos no modo carreira do FIFA é uma parada simplesmente intancável, né, véi. O time conseguiu ser campeão no lugar de se classificar pra Champions. Conseguiu vencer a Copa. Conseguiu bater o objetivo financeiro com sobras. E mesmo assim eles estão indignados, pô. Porque a gente caiu na Champions. Meu Deus, com certeza a torcida tá triste. Tá triste, pô. Coitados. Tudo bem que a gente também ignorou as outras betas aqui. Mas acho um absurdo o que estão fazendo com a gente aqui. A popularidade era pra estar a mais alta possível pro nosso Sampaoli, nosso Carecone. E muito bem, meus amigos. Estamos chegando então pra nossa segunda temporada. O orçamento é de 134 milhões de euros. E os objetivos seguem pesados. Contratar dois jogadores, vencer a Liga, vencer a Copa e chegar à final da Champions é o grande desafio da temporada. Pra isso a gente vai ter que se movimentar na janela. E nós já tivemos as primeiras negociações. Vendas do Pérez aqui por 1 milhão e 300. Vendas do Rony Lopes, que tava emprestado. Voltou e já tá de saída pro Bolônia por 6 milhões. E temos o Sanches emprestado ao 20. Somando as vendas e a pré-temporada, a gente já chega a mais de 150 milhões em caixa. Finalmente vai chegar os refuerzos más do Sampaoli. Vamos a eles. Oportunidade de mercado à vista. Estava sem contrato, nada menos que Gundogan. Ele que fechou aí o seu ciclo no Manchester City. E vem pra gente de graça pra ser o cara no meio de campo. Tava precisando demais de um jogador nessa posição. E a gente acha de graça praticamente, né? Sensacional. Passamos a investir agora nas pontas do time, tá? A gente tinha dois jogadores produtivos. Mas a gente quer trazer um cara mais top. E a gente vai em busca do ponta direito, mano. Pra começar. Nós temos o Pulisic contratado pro time. Ele vem pra atuar pelo lado direito da gente. Já fez essa função várias vezes. E chega vestindo a 10 com moral, hein? Pulisic apresentado ao Sevilla. E eu tenho certeza que ele vai se criar por aqui. Não estava vindo em temporadas tão boas no Chelsea. E o Chelsea trouxe muitos reforços, né? Teve que liberar. Mas a gente tem um cara bacana aqui pra incorporar o nosso elenco. Custou 70 milhões de euros. Foi caro. Mas é considerada ainda assim uma negociação de preço excelente. E de status excelente também para o nosso elenco, né? Porque vem como titular absoluto. Só que a gente não parou por aí. E foi em busca de um jogador pro outro lado também. Com uma característica muito parecida. É um cara que tá ficando meio de lado no elenco. Que tá se reforçando muito, né? Mais precisamente o Newcastle. Ele já não é mais titular absoluto. Mas a gente sabe que ele tem muita qualidade. E pra voltar a ter um grande protagonismo. E brigar por grandes coisas. A gente vai trazendo San Maximan para o nosso time. Diretamente da equipe do Newcastle United. Também da Premier League, né? São reforços pesados. Nós vamos fechando com um novo ponto esquerdo aqui. Pra equipe do Sevilla. Que custou aos nossos cofres 54 milhões. E chegou pra ser titular absoluto ali. Com baita de um overall também. E pelas primeiras vezes não foi considerado uma compra excelente, né? Mas eu acho que vai cair bem demais no nosso elenco. Assim fica nosso time depois dos reforços. E vocês já podem notar que nós temos uma subida grande de patamar, hein? Lá no ataque um trio muito mais forte agora. Com o Pulisic, o Maximan. Já tem o Gundogan aqui no meio de campo agora. Pra dividir as atenções com o Camada, né? Que vinha sendo o grande nome do nosso meio. E temos também um banco muito reforçado. Com o Corona voando. Sussu Ben também. Tivemos algumas perdas. Como, por exemplo, o Alex Teres, que era emprestado, saiu. Mas aí a gente tem o Augustinson voltando de empréstimo e assumindo aí a vaga. E a gente ainda tem alguns nomes interessantes. Como Nianzou, Yanozai, Rakitic, Rekic, Oscar. Que tá de volta ao clube também. Para compor o elenco. Tá ficando bacana esse Sevilla. Porém, ainda não foi o suficiente pra protagonizar muita coisa na janela. Porque a gente não gastou tanto assim, né? Tá sendo um time montado pra investir e evoluir. O Zinheim foi o mais caro da janela indo pro Chelsea. Depois o Tomori em segundo. E em terceiro, o Bruno Fernandes. A contratação mais cara da gente ficou ali na nona colocação, que foi o Pulisic. É, pelo menos pegou um top 10, né? E a gente traz um cara de renome, não dá pra negar. O que também não dá pra negar é que a gente pegou um grupo da morte de novo, né, mano? Não tem tanta sorte assim pra grupo da Champions. Nós teremos nada menos que Internacional e Leverkusen, que é um time enjoadíssimo. E tem o Dinamo de Kev também, que é um time bom nessa fase de grupos. Mas, eu vejo a gente como favorito sim pra passar. Vamos em busca. Chegamos aqui no meio de temporada, meus amigos. E o Sevilla conquista seu primeiro troféu na temporada. É o troféu nacional que nos faltava. A Supercopa da Espanha, que foi vencida depois de passarmos a semifinal contra o Real Madrid por 4x2. E, na final, a gente venceu o Atlético por 2x1, se sagrando, então, super campeões. Isso mostra que o nosso time segue vindo bem. Inclusive, na Liga, nós temos um Sevilla vice-líder, 4 pontos atrás, do Real Madrid. É menos do que na temporada passada, o que nos deixa sonhar de novo aí com um possível tricampeonato aí pra nossa equipe, né? Vamos ficar de olho, porque o time segue bem na Liga. Já na Liga dos Campeões, a gente conseguiu reclassificar, mas dessa vez passamos em segundo. Só que, olha que curioso. A gente passou em segundo, mas passou em victo. E o primeiro não passou em victo, né? A gente teve 3 vitórias e 3 empates aí, passando com 12 pontos. E vamos enfrentar nas oitavas de final o Milan. Na janela de transferências, a gente teve apenas aqui o Jesus Navas assinando um pré-contrato com o Galatasaray pra sair no final aí da temporada, tá, pessoal? Mas ele realmente já foi, né? Já foi dessa pra uma melhor aí, em termos de jogador de futebol. E antes de terminar a temporada, quase que eu não me lembro de mostrar aqui, a gente teve uma venda. O Nianzou, que já havia sendo especulado que seria vendido pelo Sevilla, ele saiu aí para o Atlético de Madrid por 17 milhões. É um cara muito bom, ele tem muito potencial, mas ele não tinha espaço no nosso elenco. Então a gente preferiu fazer um caixa pra investir em uma posição mais necessária. Especificamente na lateral direita, tá? A gente vai trazendo o Foyt aí pra nossa latera. É um jogador de 26 anos que custou uma troca, tá? A gente trocou por 20 milhões que a gente conseguiu com essa venda, mais o Yanozai, que estava no nosso elenco e não estava sendo tão utilizado assim. A gente conseguiu trocar no Foyt, que estava no Vidya Real. E aí, com a chegada desse jogador, que joga tanto pela lateral quanto de zagueiro também, a gente fecha essa linha defensiva titular e reserva também. Era a única posição que nos faltava, tá? Já que o Navas já está encomendando a sua saída e está muito mais fraquinho também. Então a gente traz o Foyt aqui pra ser esse lateral reserva. E agora nós completamos um elenco que tem aqui o Rekic ganhando um pouco mais de espaço, o Fernando ficando como quarto zagueiro. E a gente tem um elenco agora extremamente mais robusto, né? Como vocês estão vendo aqui, time titular muito forte, né? Com muitas evoluções e time reserva também, dando conta do recado e possibilitando que a gente faça boas campanhas não só em uma competição. Obviamente o foco total é na Champions, mas a gente vai com tudo pras outras também. A contratação mais cara da janela foi o Ritz, que foi pro City em segundo mês, o Mount e em terceiro, o Gonçalo Ramos. A gente acabou mais uma vez não figurando, porém, se a gente fosse botar na ponta do papel ali, essa troca que a gente fez pelo Foyt ficaria próximo desse valor do Gonçalo Ramos. Não ultrapassaria, mas ficaria perto. Vamos embora então, porque vem aí reta final da segunda temporada com um time muito bem arrumado, um time muito forte, eu diria também. A gente chega com tudo pra tentar fazer história e levar esse Sevilla também rumo ao topo da Europa. Mas dessa vez, na Champions. Muito bem, senhoras e senhores, vamos chegando ao fim da segunda temporada. E ela termina com o título. O Sevilla vence o que seria a sua sétima Copa do Rei. A gente conseguiu vencer aí, depois de termos estreado e vencido o Ponte Ferradina por 3x0 nos 16 avos. Depois a gente passa pela equipe do Raio Valecano, também 3x0. 4x0 no Bilbao e 5x4 no agregado. Até a Semis a gente passou o trator, né? E na Semis a gente pegou o Barcelona, ficou embaçado o negócio. E conseguimos um 5x4. E por incrível que pareça, o Racing Club conseguiu eliminar o Real Madrid na Semis. A final foi contra eles e aí acabou sendo uma final onde a gente era totalmente favorito. E confirmamos vencendo por 3x1. Já no campeonato espanhol, não deu pro Sevilla ganhar mais um, né? A gente ficou na briga. Ganhamos já dois títulos nacionais, tá bom. A gente ficou com 79 pontos ali. E o Real Madrid ficou com 94. Aí o Real Madrid olhou assim, olha, perdemos aquele título ano passado, vamos acabar a brincadeira. E os caras fizeram uma pontuação gigantesca ali. Nós não passamos nem perto, tá? De conseguir esse título espanhol. Mas é claro que também o nosso foco estava naquela outra competição. Vocês estão ligados, né? E podemos dizer que foi um sucesso. Porque de um lado nós temos o atual campeão Liverpool. E do outro nós temos o Camara do Sevilla. Porque, senhoras e senhores, nós conseguimos. O Sevilla jogará uma final de Liga dos Campeões. Nas oitavas de final, o time eliminou o Milan no agregado por 4x2. Depois eliminou o Manchester City por 5x2. Nas quartas de final, passamos bem pelo time do Guardiola. Na semifinal, a gente acabou passando no drama. No clássico espanhol aqui, a gente passou nos penais. 5x4 contra o Atlético de Madrid. E faremos essa final contra a equipe inglesa. Mas antes da gente ir pra esse jogão, vamos aos números dos nossos jogadores, hein? Na Champions League, o El Nessiri briga com o Salah pela artilharia. Vamos ver quem vai levar nesse jogo final. Ambos têm 10 gols. Nas assistências, o Camada já é quase que o líder isolado, né, mano? Na verdade, ele é, mas ainda não terminou. Mas ele quase que ganha já esse troféu. A não ser que o Gakpo dê duas assistências aí na final. Ele tem seis passes. Enquanto isso, na La Liga, dessa vez, nós tivemos não só um, mas dois artilheiros, cara. Foram 22 gols, tanto pro Camada quanto pro El Nessiri, se sagrando aí os melhores da competição. E nas assistências, o Camada foi o líder com 10 ali, ao lado do Félix e do Guduro. Já na Copa da Espanha, El Nessiri, cinco gols marcados na competição, foi o líder. Ele que foi aí destaque da gente. E o Pulisic com quatro passes foi o líder também, ó. Pulisic chegando bem pro time, mano. Ele foi, inclusive, o vice-líder em assistências e vice-líder do nosso time, tá? Vice-líder. Em primeiro ficou o Camada com 19 gols. Aliás, 19 passes, já já falo do Camada. E aí o Palácio vem em terceiro, fez uma boa temporada com sete. O Acuna e o Corona vem com cinco aí. Mesmo o Corona perdendo um pouco mais de espaço, né? Ele, na verdade, dividiu aí o espaço com o San Maximan. Já na artilharia do nosso time, El Nessiri, finalmente, virou aquele artilheiro que a gente esperava. O cara teve 38 gols na temporada em 51 jogos. Em segundo, a gente tem o Camada. E aí eu tenho que falar pra vocês. Nós temos que falar sobre Camada, né? Sobre Daishi Camada. Meu Deus, simplesmente, eu ouso dizer que talvez tenha sido a contratação mais assertiva que nós já tivemos no modo carreira de reconstruir, por enquanto, nesse FIFA 23, velho. Porque é surreal o quanto ele caiu com a camisa do Sevilla, simplesmente virando o Pelé aqui do time, mano. Impressionante. O cara, simplesmente, na primeira temporada, arrebentou tudo. E na segunda, melhorou ainda mais os números. O cara teve nada menos que 51 participações de gols em 57 jogos. Joga no Sevilla, né? Que não é um time que tinha tanto dinheiro, assim. Impressionante, velho. Realmente, é um monstro o japonês. Recomendo muito. A gente teve em terceiro na artilharia o Pulisic, que caiu bem também, né? O Pulisic chegou e não sentiu o peso da camisa. Não teve nem necessidade muito de se adaptar. Em quarto, a gente tem o Corona. E o Sand Maxima, talvez, dessas contratações recentes, tenha sido o que foi mais ou menos, né? Ele acabou brigando muito por posição com o Corona, que me surpreendeu nessa evolução dele, dessa segunda temporada. A gente tem ali o Rafa Bira aparecendo também. Os melhores do time são Bonou, líder ali, com 89. Com 88 camada, a Cunha com 87, junto com o Pulisic e o Nessiri. Com 85, a gente tem Palacios, Maximan e Corona com 84, o Ibanez e o Gundogan. O time da gente teve algumas curiosidades aqui interessantes. Primeiro que não tem nenhum noventinha, né? Ninguém chegou nos noventas. Segundo, o time da gente é meio que um funil de cabeça pra baixo. Vou explicar pra vocês. Quanto mais pra defesa, mais ruim é o time. Ou menos bom, né? O ataque da gente é absurdo. É fenomenal. Tá muito forte. O meio de campo é bom. Muito bom. Ok. E a defesa, ela é uma defesa, vamos falar a verdade, é uma defesa ok, né? Assim, normal. Mais ou menos. Os dois zagueiros ali não passam tanta confiança. O Montiel não evoluiu tanto. Mas a gente tem um baita de um goleiro e tem um lateral esquerdo bacana. Vamos ver se isso vai ser o suficiente. Porque até aqui foi, né? Até aqui foram títulos importantes. 116 jogos. 82 vitórias. 16 empates. E somente 18 derrotas. Que dá um aproveitamento de gente grande, de 75% aqui, vírgula 2, para o nosso Evidio. Aproveitamento altíssimo. Mas chama atenção um detalhe, né? O time faz muitos gols. É aquilo que eu falei. É uma média de 128 gols. 129 gols marcados por temporada. Mas também toma muitos gols. Uma média de 65 gols tomados por temporada. Então é aquilo. Vamos ver se esse time que não é tão equilibrado, mas que é extremamente ofensivo. Ao maior estilo Sampaoli, né? Vai se dar bem. Vai conseguir ser suficiente para vencer uma Liga dos Campeões. Nossa performance, inclusive, foi suficiente para a gente conseguir bater os objetivos financeiros. Da Copa, né? A gente não bateu da Liga. E no Continental a gente já bateu também. Já estamos na final da Champions. Só que realmente o Sampaoli é totalmente injustiçado nesse time. Não vou nem tentar entender, né? Vamos lá então, meus amigos. Porque o confronto de hoje será na Inglaterra. Nós vamos para Old Trafford, estádio do rival do Liverpool. Para enfrentar o Liverpool, valendo a Liga dos Campeões da Europa. Pela primeira vez o Sevilla chega a uma final de Champions. Comandado por Camada e companhia, o nosso clube consegue fazer a melhor campanha de sua história, né? Até então, as melhores campanhas tinham sido aí em 2018 e 54, se não me engano aqui. Onde o time teria chegado até as quartas de final. Na verdade, 58, está corrigindo. O time chegou até as quartas. Dessa vez, consegue bater a final e vai jogar a final contra o Liverpool. Vamos ver então se a gente consegue se dar melhor com esse time máximo que a gente montou. Convenhamos, né? Que, pelo menos no papel, o time da gente está bom. Mas o deles é favorito. A gente vai ter que fazer um jogo perfeito para sair daqui com a orelhuda. Vamos ver se a gente consegue. Aproveitando para convidar a você para deixar o teu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. E lembrando a todos também que o link do OneFootball está na descrição. Parceiraço aqui do canal com todas as novidades do futebol. Transferências. Campeonato Alemão ao vivo. E muito mais. E detalhe também. Canal 2 ativado com muita coisa legal chegando por lá. Link na descrição do meu segundo canal. Chega lá que vocês vão curtir. Muito conteúdo de modo carreira, inclusive. Vamos botar então para jogo o time, meus amigos. Está escalado aí o nosso Sevilla. Lembrando que a gente estaria jogando no nível Ultimate. O mais difícil aqui do FIFA. Está valendo, hein? Rola a pelota. Tentativa deles com o Salah. Foi para fora a primeira chegada do Liverpool. Limpou o Pulisicic. Soltou na frente. El Nessiri ganhou para fazer. Está lá dentro. 1x0 para o Sevilla. El Nessiri faz o primeiro na final da Champions. Ele vem sendo artilheiro na temporada. E vai mostrando isso em campo. Faz uma grande jogada e bate cruzado para abrir o placar. Simbora. Toque de cabeça deles com o Darwin Nunes. Fica com a gente. E a gente saiu burramente ali. Apavorado. E quase derrugou, velho. Mas salvamos com o Bonou. Que já é um dos melhores do mundo por aqui, né? Gundogan na frente para o Pulisicic. Lá vem o Capitão América com espaço. Botou na frente. Vai sair na cara do crime. Bateu para fora. Aí não, Pulisicic, pelo amor de Deus, cara. Até o Klopp está dizendo. Não acredito. Intancável ter esse cara no time. Boa jogada. O tapa. Nossa senhora. Ia ser um golaço, mano. Que isso. Salah botou na frente. Ganhou. E respeita meu goleiro, pô. Bonou sai nos pés dele e tira. Limpou. San Maximam acelerou, hein? Vai embora. Vai embora. Botou na frente. San Maximam para fazer mais um. Meu Deus, cara. Pegou o Alisson. Que defesa. Chegada deles para a batida. Pega, Bono. Cruzamento que vem. O Alisson tocou ali. Ela ficou viva. Vai para o chute. Bono o nome dele. O nosso goleiro vai mostrando porque ele é um dos melhores, né? Vem a bola aérea. Agora é se segurar. Agora é se segurar, Sevilha. Tirou a zaga. Tirou o Palácios. E acabou. O Sevilha faz história, meus amigos. Vencemos a Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube. Em um reconstruindo surpreendente, cara. Surpreendente porque nós temos um Sevilha que desde a primeira temporada se mostrou como um protagonista improvável. Conseguiu botar no bolso os gigantes espanhóis e se sagrou campeão logo de cara. Todo mundo que chegou no clube simplesmente caiu como uma luva. Se encaixou muito bem. Inclusive o capitão Gundogan que vai levantar essa taça. E o time se mostra realmente um time preparado para dar um passo adiante. Depois de ter dominado a Europa League, chegou a hora dela chegar. Da Liga dos Campeões. Da principal competição. E com um time com várias contratações e alguns nomes como Bonnoo que estavam no clube e passaram a evoluir ainda mais. A gente consegue montar um elenco campeão europeu. A gente consegue montar um time a nível dos melhores. Pode ser que no papel não seja o melhor, mas o time que se comportou como o melhor. E ganhou de um Liverpool de forma com autoridade, né. Ganhou bem, teve chance de aumentar, sofreu, soube sofrer e saiu campeão. E você pode nos ajudar também deixando teu like, cara. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. E não esquece de colar lá no meu Instagram. Porque sempre rolam as votações para a gente saber qual será o próximo time do modo carreira. Esse time do Sevilla, inclusive, foi na votação que nós tivemos essa semana. Em primeiro lugar veio o Napoli, que vai ter um modo carreira já no início da próxima semana, tá. Porque eu vou usar um patch para conseguir contratar jogadores do futebol brasileiro também. E hoje a gente tem o Sevilla, que foi o segundo lugar da votação. Então próximo ao Napoli, mas você já pode escolher os próximos também. E em breve a gente vai ter muita coisa bacana, tanto aqui, quanto no meu segundo canal, tá. Então fica ligado, links na descrição. OneFootball na descrição também. Um beijo, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e fui! É nóis! E aí E aí E aí Tchau, tchau.